Nos próximos capítulos da novela Renascer, Tião pedirá ajuda a José Inocêncio e contará tudo o que Egídio tem feito ele passar. José Inocêncio se compadece com Tião e diz O que ele fez com você não se faz, Tião. O Egídio e aquele capanga dele marçal vão receber a vingança que merecem. Esperto, José Inocêncio reúne Damião e Deocleciano e diz que chegou a hora de Egídio e seus capangas pagarem por tudo o que tem feito com Tião e também pelo que aconteceu com Venâncio. Tião ouve todo o plano e percebe que será usado como isca. Primeiro para atrair marçal até o rio, onde a primeira vingança vai acontecer. Depois será a vez de Egídio. Vai ser uma punição pra cada. Tudo poderá acontecer quando Tião procurar José Inocêncio novamente e falar Eu preciso conversar com o senhor, porque tô desesperado. Preciso de um lugar pra ficar. José Inocêncio questiona Aquela história da galinha outra vez, Tião. O homem responde Não é isso não, seu José Inocêncio. Queria um lugar pra ficar com meus remelentinho, mas a minha Joana. Sabe o que é? É que o seu Egídio tá cobrando uma dívida de mim. De tudo o que eu e minha família comemos desde que chegamos nas terras dele. José Inocêncio arregala os olhos e questiona Ele tá fazendo o quê? Tião continua chorando e responde Essa nem é a pior parte. Só porque eu comprei comida na venda do seu Norberto, que foi dada pelo Rashid. Ele mandou os capangas dele darem uma coça em mim. E ele vai todo dia lá em casa, quando eu não tô, pra cantar a minha esposa. Eu nunca me senti tão humilhado na minha vida. Me trataram igual um animal. José Inocêncio se compadece com o choro do homem. Toma uma decisão e pede Para de chorar, Tião. Se acarme, porque eu vou lhe ajudar. Eu me compadeci. Tião chora mais ainda e fala O senhor não sabe o tanto que eu sou grato. Eu só preciso de um lugar pra ficar mais a minha família. José Inocêncio avisa Mais do que isso, Tião. Eu vou te ajudar a se vingar daquele infeliz Por tudo o que ele tem lhe feito. O Egídio vai pagar por tudo isso. E barato que não vai ser. José Inocêncio não perde tempo. Chama Deocleciano e Damião e conversa com eles, junto com Tião. Eu tô sabendo que o Egídio e os capanga dele foram um bando de covarde pra cima do Tião. Só que agora eles vão pagar pelo que fizeram. E vão pagar cem vezes pior. Você tava querendo fazer alguma coisa, Damião. Então a hora chegou. Damião abre um sorriso satisfeito. Tião agradece a ajuda novamente. E Deocleciano pergunta E o que o patrão tá pretendendo fazer? Já quer emendar a vingança pelo que aconteceu com o José Venâncio? José Inocêncio responde Eu tenho um plano. A primeira coisa, Tião, é o se voltar lá pra sua casa. Buscar tua mulher, teus filhos. E vim pra cá junto com todas as suas coisas. Tião não perde tempo e fala Pode deixar, que eu vou agora mesmo. Rapidamente, Tião sai andando feliz da vida. Até que no meio do caminho da volta, acaba trombando com o capanga de Egídio novamente. O vilão se aproxima dele e questiona Que felicidade é essa, Tião? Pelo jeito, a lição que nós te demos resolveu alguma coisa. Tá diferente. Tião continua andando e avisa Eu vou-me embora, porque eu não tô afim de confusão. Marçal dá risada e fala Cê tá indo embora porque é um medroso. Isso sim. Mas tô achando bom que cê tá mais esperto do que antes. É bom. Marçal corre para avisar Egídio Que encontrou Tião feliz. E enquanto isso, em casa, O homem chega feliz da vida. E avisa. Pode arrumar as coisas, Joaninha. Pegue nossos remelentinho, Que nós vamos simbora agora mesmo. Joana estranha e pergunta Vamos simbora pra onde, Tião? Como? Tião responde O seu José Inocencio Mandou a gente arrumar nossas coisas. Ele se compadeceu por tudo o que o Egídio tá fazendo E resolveu ajudar nós. É pra nós ir agora mesmo. Joana fica com os olhos cheios de emoção E fala Meu Deus amado! Eu não posso acreditar em uma notícia dessas! De repente, Egídio aparece e questiona E que notícia é essa que você não pode acreditar? Espera aí Vocês estão achando que vão pra algum lugar? Era só o que me faltava. Escuta aqui, Tião Se você for embora, é pra ir sozinho. A dona Joana vai ficar até vocês terminarem de me pagar tudo. Joana arregala os olhos e pede Não, Tião Não deixe sozinha com esse infeliz Egídio fala Pode ir embora, Tião Eu levo a Joana e os remelentinhos de vocês pra dentro da minha casa E cuido deles Tião tenta segurar a raiva que sente Mas lembra que José Inocencio irá ajudar E decide abaixar a cabeça por aquele instante Tião avisa que obedece Egídio E diz Então eu fico aqui mais a minha Joaninha Nunca que eu ia deixar a minha mulher nas mãos do Senhor Nunca Nem que pra isso eu tenha que fazer qualquer coisa que for preciso Cínico Egídio diz Então acordo fechado Vocês não saem daqui E todo mundo continua feliz Agora trata de se concentrar no trabalho Porque eu juro que eu não admito mais vacilo Espero que o recado esteja dado Egídio sai andando com o seu capanga Tião acalma Joana E fala O seu José Inocencio vai ajudar nós Confia, Joaninha Confia No dia seguinte Tião vai cedo atrás de José Inocencio E conta tudo o que Egídio fez Infelizmente eu não consegui ir-me embora de lá Ele ameaçou deixar a minha mulher e os meus filhos na casa dele Eu não pude deixar Furioso José Inocencio fala Aquele filhote de pica-pau piora a cada dia que passa Ele tá mostrando quem ele é de verdade Mas não tem problema, Tião Nós vamos começar a vingança contra o infeliz do teu patrão Agora mesmo José Inocencio manda chamar Deocleciano E Daminhão novamente Todos se reúnem E Tião pergunta E o que eu devo fazer pra ajudar com essa vingança? Seu José Inocencio O fazendeiro responde O importante é você continuar com a sua parte do plano Que eu vou explicar melhor Já já Daminhão pergunta E como eu vou saber quando é a hora de agir, patrão? José Inocencio responde Você será avisado O fazendeiro começa a explicar os detalhes de cada um no plano E Tião se empolga com a ideia Junto com Deocleciano e Daminhão Antes de continuar Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela E escreva sua cidade nos comentários Quando a conversa entre eles acaba Tião não perde tempo E sai para colocar sua parte do plano em prática O marido de Joana encontra Marçal junto com os outros capangas de Egídio E sem medo nenhum Debocha deles e fala Vocês são valentões juntos, né? Será que se fosse um por vez Teriam essa valentia toda? Furioso Marçal questiona O que foi que você disse? Repete se tiver coragem Tião grita Vocês são um bando de covarde Rapidamente Tião dá as costas E sai correndo Sem dizer mais nada Os capangas de Egídio Ficam mais nervosos ainda E correm atrás de Tião Enquanto Marçal grita A gente vai pegar você E não adianta chorar depois, Tião Tião continua correndo Até que chega na beira do rio E vê que não tem mais para onde ir Marçal para logo atrás Junto com os capangas E fala Não tem mais para onde correr, Tião Desiste Tião abre um sorriso E questiona Mas quem foi que disse Que eu quero correr? Marçal arregala os olhos Olha para trás Junto com os seus capangas E encontra Deocleciano E Damião Os peões de Egídio Começam a tremer de medo E saem correndo para fugir Marçal não consegue correr E é cercado por Damião E Deocleciano Os peões de José Inocêncio Jogam Marçal dentro de um rio Cheio de piranhas E o vilão vira comida de peixe Logo depois Damião olha para Tião E avisa Esses capangas que fugiram Vão ser presos Mas agora É a vez do Egídio pagar Tião vai atrás de Egídio Encontra o patrão E avisa O seu José Inocêncio Mandou um recado De que é para o Seir lá Se encontrar com ele Que ele quer ter uma conversa Egídio estranha E pergunta E o que o José Inocêncio Quer comigo? Tião não responde E preocupado Egídio fala É melhor eu ir até lá E descobrir eu mesmo Egídio sai andando Para ir atrás de José Inocêncio Até que no meio do caminho Um barulho muito forte surge Que até dona patroa Consegue escutar De dentro de sua casa Preocupada A mulher arregala os olhos E questiona Que barulho foi esse Meu pai amado Pareceu até um tiro Instantes depois Dona patroa aparece Chorando junto com Sandra No velório de Egídio Acompanhada de Tião Joana E todos os inocêncios No dia do casamento De João Pedro E Sandra Mariana vai cavar O túmulo de Maria Santa Encontrará algo E entrará em desespero Meu Deus Mas o que é isso aqui João Pedro Precisa ver Mariana vai parar O casamento E revelará O que descobriu A continuação Dessa história Vai aparecer na tela Clique no vídeo Para assistir Inscreva-se no canal E clique no botão De gostei Assim o Youtube Sempre te envia Os vídeos Da novela Decide A continuação Doe É